Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Canobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alânios Juarez da Guerra aqui com vocês. Exatamente, Alânios Juarez da Guerra aqui, Ricardão, porque nós temos que trazer pra vocês o trailer em 4K de história do God of War que foi revelado aí no State of Play, só que, como já fizemos a referência aqui, dublado em português do Brasil, meus amigos. Sim, a gente estava esperando muito pra poder sair, a gente achava que até ia demorar um pouco mais pra eles poderem revelar esse trailer dublado pra nós, mas saiu e nós temos sim que mostrar, fazer um react, vamos dizer aqui, com essa dublagem agora com muitas cenas de diálogo, e a gente vê a voz do nosso querido Ricardo Juarez aí, que a gente gosta tanto, que a gente deve fazer conteúdos aí também mais pra frente pra vocês, coisas novas vindo aí, hein? Então vamos lá, meu querido Alânios, sem mais delongas, vamos gravar aquele reactzão ali, conforme a gente volta um pouquinho pra poder prestar atenção, e é bom que a gente vai conseguir sacar melhor algumas cenas de diálogo, saca, com a dublagem. Então, sim, bora! Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Então, eu digo. É. Eu sei que você é... matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Peraí, você quer... Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim. Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim, eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança. Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso deus! Pelo Pai de Sano! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro. Que mata sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo não ouve. Que cena linda, velho. Eu não canso de falar. O destino só prende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Vou jogar em português. Vou. Cara, mas... Vamos lá. Eu sei que você... A pedido. Voz do Ti. Você conseguiu identificar? De alguém? Eu sei que você... Mano... Mata dor de Deus. Cara, na moral. O que vocês querem de mim? É o Deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Agora, Odin. Mano, eu acho que eu saquei quem que é o Odin. Você entendeu? Você pegou o tom da voz. É alguém muito conhecido, eu acho. Que a gente gosta pra caramba, inclusive. Escuta a voz do Odin. Escuta aí, chat. Escuta o que eu falar. Escuta aí, Alandes. É um senhor mais velho. O que você acha aqui, mano? Porque a voz... É de um personagem de Dragon Ball. É de um personagem de Dragon Ball, velho. Puta merda. Ficou ligado. A voz não tá tão grossa, igual eles usam no Dragon Ball, por exemplo. Mas dá pra você sentir na tonalidade da voz, mano. É o Frieza, cara. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É o Frieza, velho. O Odin é o Frieza, mano. Mano, assim, obviamente eu não tenho certeza, eu tô falando com base no que eu tô ouvindo aqui da voz do Odin, que a gente acabou de ouvir. Mas se vocês repararem, não tá tão grossa como é a voz do Frieza, porque é o estilo que ele emprega na voz do personagem, no Dragon Ball, né? Mas aqui no Odin, cara, se vocês pararem pra poder prestar atenção assim, você sente ali o tom do Frieza, só que mais ameno, sabe? Sim. Deixa eu até jogar um pouco mais pra frente, que ele fala mais, quer ver? Essa puxada que ele deu no tipo, esse tipo, sabe? Pega em frase do Frieza assim, que ele dá essa puxada nessas palavras também. É o Frieza, cara. É o Frieza no Odin. Eu queria ter o nome dos caras na ponta da língua, igual muita gente. Eu também, eu não consigo, cara, eu não consigo. Tem a galera no canal aqui que é fodástica, mano. Você fala o personagem e a galera já, pum, aí já é o nome do dublador. Tenho certeza que tem muita gente que tá vendo aí agora o vídeo, que vai botar aí o nome na hora, assim, na lata, velho. É, e do TIR também, provavelmente. Do TIR também, é, exatamente, galera. É, do TIR eu não consigo identificar, se vocês souberem, botem aí no chat, nos comentários. Eu soube ser um deles. Alguém já venerou você na sua vida? Muito Frieza mesmo. Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Esse tipo, tá vendo? Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. Caramba, velho. O destino só prende se você deixar. Parece que você não roda, né? É muito bom. A moral. A moral. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Ai, mano. O que é isso, cara? Nós vamos fazer o nosso destino. Meu Deus do céu, eu não consigo, cara. Eu também não, cara. É assim. Eu, sinceramente, achava que ele legendado, né? Que a voz original ia me empolgar mais, como geralmente acontece. Mas essa dublagem tá muito boa, cara. A dublagem tá espetacular. Tá espetacular. Que isso, mano. Sério. Eu fiquei mais rapado com ele em português, cara. Sim. Uma das primeiras vezes que isso acontece. De verdade. Não tô mentindo. Bom, minha gente. Então, assim. A gente não vai se delongar muito mais. Porque a gente já fez a análise, inclusive. Análise não, né? A gente fez o nosso react e observando alguns detalhes do trailer. Pode ser que a gente traga mais um vídeo ainda. Mais vídeos, né? Pra poder falar sobre outras coisas do trailer aqui ainda com vocês. Mas comentem aí o que vocês acharam desse trailer dublado do God of War. E se vocês acham também que o Odin é o Freeza. Eu tenho praticamente certeza, mano. Pela tonalidade da voz. Principalmente naquele tipo que ele manda ali. Eu lembro muito vívido na minha memória o Freeza falando assim no Dragon Ball. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Quem vocês acham que é o Tyr também. Que a gente não conseguiu identificar. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça de deixar o seu likezão aí. Se inscreva no canal ativa o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Um beijo pra todo mundo aí. 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 Um beijo pra todo mundo aí.